Vamos pintar esse sabonete? Vamos pintar, o que der pra pintar. O que precisa preparar pra você fazer uma pintura em sabonete? Olha, é o seguinte, eu como eu pinto assim sem precisar arriscar, então eu já vou direto no sabonete. Mas a pessoa que não tem habilidade ainda com a pintura, ela pode pegar um papel de seda, aquele de pipa, que tem um ladinho mais brilhante e outro mais sequinho. Do lado daquele papel sequinho, a pessoa faz o risco que ela quer, aí ela volta aqui em cima do sabonete e transfere com a unha, vai sair como um carboninho, aí ela pode pintar, entendeu? É só pegar aquele risco que ela fez com o lápis 6B, tá? Na parte sequinha do papel, você vira em cima do seu sabonete, com a unha você vem bem de leve, calcando, aí vai transferir igual um carboninho. Eu aqui vou pintar direto, tá ok? Perfeito. Que tinta que a gente tem que trabalhar? A tinta, eu trabalho com a tinta pra tecido e o verniz, é o verniz vitral em color, tá? Ainda bem que pra fazer essa técnica não precisa de muito material, né? Não precisa de muita coisa, mas o que mais me fiquei triste é que eu preparei uma, sabe, bastante material, assim, uma vitrine muito legal. E é assim, mas depois eu vou fazer um vídeo e vou postar pros meus seguidores. Isso, ó, e depois você conta pros seus seguidores também onde você esqueceu essa sacola. Ah, eu conto, com certeza. Então, olha, aí eu corri e comprei um pincel, não é o pincel que eu pinto, o pincel que eu pinto é um pincel menorzinho, depois eu vou postar direitinho, mas dá pra mim pintar, entendeu? Certo. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma tinta na cor púrpura, pode ser o vermelho queimado, pode ser o rosa chá. Eu vou trabalhar com púrpura, tirei um pouco aqui, vou colocar aqui, ó, no meu godê, tá? E eu vou fazer aqui, como eu já tenho mais ou menos prática, eu já venho direto, aqui, ó, esboçando a minha rosa, eu vou fazer uma rosa, tá, ó. Tá. Pera aí, pera aí, vamos fazer um pouquinho aqui mais no centro? Isso, ela até me falou que era no centro mesmo. Pronto. Isso, segura aí, segura aí. Segura, ó, vou fazer uma, aqui, um esboço de uma rosa, tá? Tá. O sabonete, então, você não precisa fazer nada, né? Não, não precisa, você não pode utilizar sabonete que tenha muito hidratante, porque esse sabonete, você pode utilizar depois. Lava, você toma banho, você lava as mãos, até terminar, a pintura continua. Ah, é? Continua. Agora, se você trabalhar com um sabonete que tenha hidratante, aí ele é muito molinho, ele vai dissolver. Ah, dissolve. Agora, esse outro não, tá? Entendi. Olha, eu tô fazendo aqui só um esboço, ó, das rosas, ó. Eu vou fazendo um esboço, né? É tipo uma pintura porcelanizada. A pintura porcelanizada, você faz uma base, ó, fiz uma base. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar meu pincel, vou trabalhar um pouco com o verde, pode ser o verde abacate, verde grama, o verde que vocês quiserem, gostarem da cor. Eu aqui, vocês estão trabalhando com o verde pinheiro, tá? Tá. Ó, vou pegar a tinta no cantinho do pincel, ó, no cantinho do lado esquerdo do meu pincel, e vou fazer como que fosse uma base em volta da rosa, ó. Lembrando que é tinta pra tecido. Tinta pra tecido. Me perguntaram, pode ser a tinta PVA? Não, é a tinta pra tecido, tá? Ó, vou fazendo a basezinha. Eu sei que tem, eu avisei muita gente que eu ia estar aqui, eu sei que muita gente vai estar assistindo. Então, meus amores, olha, me perdoem, e eu vou postar pra vocês, tudo direitinho depois, tá? Ó, fiz a base. Que fácil, hein, Lili? Você pinta com uma facilidade. E agora, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar um pouco do amarelo-limão, vou diluir bem assim no pincel, e vou fazer, ó, uma sombrazinha. É como se fosse mesmo a pintura porcelanizada. Na porcelana, a gente dá nuances, entendeu? A gente dá, posso colocar uma nuance de azulzinha clara, sabe? De um rosa. Aqui, eu preferi colocar agora o amarelo-limão. Agora, sabe o que eu tô lembrando aqui, Lili? Cada vez que você vem aqui, é uma história pra contar, né? É verdade. Teve a história que você teve que correr atrás do ônibus. Tu gosta de me infernizar, né? Olha, eu falo assim, que o único programa que eu dou risada é aqui, porque tu me tira, tu começa... Não, mas é verdade, é verdade. Foi verdade, é verdade. Só acontece com você, ó. Quando eu venho pra cá, eu fico tão emocionada. Eu acho que é isso. É, sabe? Porque aí você fala assim, eu vou lá ver o Rogério. E o Rogério, gente, mais uma vez eu vou contar pra vocês, o Rogério é um amor de longas datas. Não, não vai contar, é tudo isso, não. Eu vou, é de longas datas. Não, porque senão vão entregar a nossa idade aqui. Não, é, mas quando o Rogério começou, ele nem era apresentador, você lembra, né? Lembro. Eu cheguei pra ele e falei assim, Rô, por que você não vai ser apresentador? Eu apresentador? Falei, vamos, vai fazer sim. Para de relembrar a história antiga, vai, chega. Olha só que bonito, já tá a foto aqui, ó. Tá a foto? Já tá a foto. Então manda. No nosso Instagram lá, arroba faça você mesmo TV, lá no nosso Instagram, você pode deixar o seu recado pra Lili Negrão. Isso. Olha, agora eu vou pegar no canto do pincel. E vou fazer as folhinhas, ó. Eu dou uma pincelada assim, ó. Ó, só dou uma pincelada. Aí eu venho novamente com o pincel, ó, de pezinho, pra fazer tipo uma nervurinha. Tá. E eu venho, ó. Eu vou fazendo pinceladas pra fazer as folhinhas, ó. Essa dica pra dar de presente agora, dia dos professores. Nossa, maravilhoso. O fim de ano chegando, você faz vários sabonetes, faz um, pinta também um, uma toalhinha. Uma toalhinha. Eu fiz a toalhinha. Inclusive eu trouxe, eu tava com as caixinhas, tudo com uma decoupagem. Saí pra comprar todas as coisas na carada, pra pôr o sabonete em cima. Ninguém merece, mas vamos que vamos, né? Isso é uma boa oportunidade também pra quem quer vender, ganhar um dinheiro, hein, Lili? Ô, com certeza aí. O indiano agora chegando, ó. Olha as folhinhas como ficam, ó. Tá linda. Muito linda. Teve uma época que foi um estouro isso, né? Nossa. Agora tá voltando, né? Tá voltando novamente. E a gente também pode trabalhar ele com fitas. Eu tenho uns modelos trabalhando com fitas que são lindas, parecem uma cestinha. E só dá certo com tinta pra tecido? Olha, é que a tinta pra tecido, ela não é tão forte que nem a PVA. É por isso, entendeu? É mais diluída, né? É. Mas eu também já fiz com PVA, na hora assim, dessas coisas a gente faz, entendeu? Olha, nós vocês vejam o que é uma artista, né? O pincel que tiver, ela tá pintando. A gente tem que adequar, né? Fazer o quê, né? Deixa o seu recado lá pra Lili Negrão. O que você achou dessa história dela de hoje? Lili e suas histórias, ó. Tá vendo? A Sil Artesã, Lili, quem sabe faz ao vivo sucesso, querida. A Vera Cajaíba, Lili, beijo, saudades de você, linda pintura. A Lucy Moraes de Brasília, tá dando parabéns e falando que tá lindo o seu trabalho. Ah, eu que agradeço, gente. A Valseli de Caruaru, pertinho lá de você, hein? É, pertinho de mim. Boa tarde, essa alegria da Lili é contagiante. Ai, obrigada, gente. Maria de Pedras de Fogo, Paraíba. Que lindo, parabéns. E a Regina Teixeira mandou um coração e falou maravilha. Ó. Fechei aqui, ó. Olha, segura ele, Lili. Que bonito, hein? Agora, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar agora um pincel pra filetes, é um pincel zerinho. Sabe o que é legal de sabonete, você presentear, pro povo colocar na gaveta? Né, é verdade. Eu faço assim, sabe? Você faz assim, cobertinho com crochê. Eu não tô te falando que eu fiz o coraçãozinho e tudo, mas... O que que você vai fazer agora? Eu agora vou fazer uns galhinhos, os arabescos, pra fazer uns acabamentos, porque depois eu vou trabalhar ainda, a rosa ainda, tá? Ó. Vou fazer os galhinhos, ó. Vão bem de leve. Eu vou puxando, ó. Lili, sabe qual que é a vantagem? Você não vai ter nada pra carregar de volta. Não, mas eu queria ter pra carregar. Juro que eu queria. Que eu fiz com tanto amor, tanta coisa. Fiz lembrancinhas pra trazer, fiz umas coisinhas e... Mas vai ter oportunidade. Eu quero pedir aqui, ao vivo, perdão pro diretor. Me perdoe, tá? Olá, diretor. Me perdoe. O diretor tá falando que tá tudo bem, pode ficar sossegada, tá? Ah, então tá bom. Você tá mais que perdoada. Estamos tendo a aula aqui, ó. Estamos, sim. E eu sei que o meu público que me assiste já me conhece, elas vão também me perdoar. Olha, agora o que que eu vou fazer? Eu vou agora terminar a rosa. Como que eu vou fazer a rosa, ó? Eu vou pegar agora um pouquinho do púrpura novamente. Aqui no centro, eu vou fazer agora o miolinho, ó. Segura aí, segura aí, Lili. Vai. Ó, o miolinho. Olha que lindo. Pra dar o miolinho da rosa, tá? Ó. Lili, você é maravilhosa, hein? Que coisa linda que tá ficando. Pra dar, ó. Aí o que que eu vou fazer? A rosa tem... A gente tem que cortar as pétalas, né? Pra dar... Os cortes. Iluminar os cortes. Agora eu vou pegar... Utilizar a tinta branca. Colocar aqui no meu gudê um pouco de tinta branca. Limpo o meu pincel. Vou colocar um pouquinho de água aqui, só pra diluir um pouquinho. E eu vou vir também aqui, ó. No cantinho. E agora eu vou fazer os cortes da rosa. Como é que eu vou fazer, ó. Aí eu venho aqui. Vou formar o corpo da rosa, ó. Venho aqui, dou uma pincelada skin. Puxo aqui, ó. E aí já vou entrando com as pétalas, ó. Vou puxando e vou formando as pétalas. Que assim realça a flor, né? Com certeza. Lilice, você não tá imaginando o sucesso que tá aqui nas redes sociais essa sua aula, viu? Ai, obrigada. Olha. Aí eu venho. Aqui eu faço no miolinho. Dou umas pinceladinhas. Sandra, de Mulungu, na Paraíba. Tá falando que tá lindo, Lili. Obrigada. Isabel, de Caraguatatuba. Lili Negrão, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Vocês ainda me confortam um pouco. Olha. Vou fazendo. Aí eu venho aqui novamente. Vou cortar a outra rosa, ó. As pétalas. Ao vivo, hein? Olha que lindo. Vou cortando as pétalas. E é rápido de fazer, entendeu? É muito prático. Eu quero uma hora voltar aqui pintando. É um prato de porcelana. Um prato? Sim. Sarinha, já compra o prato, já. Já deixa aí. Eu vou fazer assim. Vou mandar a lista de materiais, né? É mais fácil. Não, Rosinha, não fala isso comigo. Olha como que fica. Olha que lindo. Agora dá tempo eu pintar um de margaridas. Segura aí. Segura aí. Segura assim. Põe triplo lindo aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. Eu posso fazer um... Dá tempo. Dá tempo. Então eu vou fazer agora um pra vocês verem também, ó. E a secagem é rápida, né, Lili? E a secagem é rápida. Coisa mais linda. Você em casa teria coragem de usar esse sabonete? Ah, tem que usar. Eu vou fazer aqui agora um de margarida. O que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer, como que seja aqui um miolinho da flor, da margarida, ó. Eu vou fazer uma base com verde pinheiro. Tá. Ó, aqui é o miolinho da margarida, tá? Que eu vou fazer. Certo. Vou fazer mais outra aqui. Gente, esse não é o pincel que eu faço essa pintura, tá? Eu tô adequando, como miolinho, né? Eu trabalho com outros pincéis. Depois, quem quiser tirar dúvida, pode entrar em contato comigo. Maravilha, hein, Lili? Ó. Eu vou fazer só três margaridinhas pra dar tempo, né? Isso. E eu vou fazer as folhinhas agora, ó. Mesma coisa que eu fiz lá com a florzinha, eu vou fazer aqui também. Vou fazer uma base, agora com o amarelinho, tá? Ó. Isso dá um diferencial, fica parecido uma porcelana mesmo, ó, gente. Quem consegue, quem conhece a porcelana mesmo, vê que ela tem esses detalhes, as sombras, as luzes. E sempre tem um tonzinho clarinho, com amarelinhos, com rosas, com azuis, entendeu? Eu tô colocando aqui o amarelo e o limão. Agora, eu vou fazer as folhas da margarida. Como que eu vou fazer? Ó. Vou puxar aqui. Ela é toda repicadinha, ó. Você puxa assim, ó. E aí você vem, faz o arabê, o... A nervurinha e vem puxando, tá? Ó. Olha que incrível, surgiu uma folha ali. Aí vem, ó. Você fez invertido, né? Primeiro as folhas. Sim. Primeiro as folhas. Primeiro as folhas, porque depois eu vou jogar as pétalas da margarida em cima das folhas. Tá. Tá? Como elas são menores, né? Isso. Aí você vai fazendo, você vai colocando. Ah, eu gostaria que tivesse uma folhinha bem aqui. Aí você puxa, aí você vai criando, entendeu, gente? Vocês vão adequando e falando. Olha, eu quero uma mais em cima, outra mais embaixo. Pode fazer com dois tonalhados de verde também, entendeu? Ó. Agora o que é que eu vou fazer? O miolo, o miolo da margaridinha, eu trabalho com amarelo ouro. Aqui eu tenho amarelo e limão, mas como a gente tá, né? Naquela... Aham. Aí eu vou colocar o amarelinho e o limão, mas eu trabalho com o amarelo ouro, tá? Eu faço o miolinho com o amarelo ouro. Mas aqui eu tô utilizando o amarelo e limão, mas ele também vai ficar muito legal também. A gente tem que utilizar o que tem na mão, né? Exato. Eu falo que se eu não tiver um pincel, eu pinto com o dedo. Se eu não tiver tinta, eu pinto com o carvão. Ó. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho, misturar aqui com o amarelo, ó. Pra me fazer um tonzinho, pra me fazer uma profundidade, que no caso eu colocaria o caramelo, tá? Uhum. Ó. Vou colocar só uma nuancezinha, só bem... Bem de leve. Bem de leve, ó. Bem de leve. No miolinho da margarida, sempre tem... Ela tem um... Uma meia vírgula, que você pode colocar com verdinho também, ó. Bem no miolinho, você faz uma meia vírgula. Ó, uma meia vírgula. E aqui, eu vou fazer um botãozinho. Como é que eu faço? Faço, ó, uma meia vírgula, assim, ó, com verde. Puxo aqui pra cima um pouco, pra mim depois jogar as pétalas. Pra fazer um botãozinho, tá? Ó. Vai surgindo, ó. Ela tem que surgir, né? O miolinho já... É, aqui eu vou fazer outro botãozinho. Aí eu puxo pra cá também. E aí eu venho pegar o meu pincelzinho novamente de filete, tá? E vou fazer, ó, vou unir aqui, ó. Vou puxar o galinho aqui, ó. Dos botõezinhos, tá? Ó. Ó. Ó, vou fazendo os galinhos, tá? Agora, eu vou fazer as pétalas. Como que eu vou fazer as pétalas? Eu vou pegar esse pincel. No caso, seria outro tipo de pincel também, tá? Mas eu vou fazer com isso. Como dizia meu avô, que a gente tem que um caçar com gato, né? Exatamente. Aí você vai puxar, ó, a pétala de cima pra baixo, ó. E vai surgindo, ó, Margarida. Vai surgindo a Margarida, sim. Apareceu a Margarida. Apareceu a Margarida. Tem que aparecer a Margarida, né, Patrícia? Ó. Que lindo, hein, Lili? Já vai surgindo. Com a tonalidade, você pode fazer essa, essa, que eu coloquei com verde escuro, você pode colocar também com azul, as ultramar, azul cobalto. Pode fazer esse fundo em volta da Margarida. Porque esse fundo é pra sobressair a pétala quando você joga. Entendeu? Entendi. Rapidinho, hein? Quem entende, entende, hein, Lili? Olha que arte. A gente quebra um galho, né? É até gostoso de ficar assistindo esse trabalho da Lili. Agora você vai pegar o verde, que no caso, eu tô colocando o verde, mas poderia ser um sépia ou um marrom, e fazer as sementinhas do miolo, ó. Faz aqui as sementinhas do miolo, ó. Bem... A Yara Borba, lá de Porto Alegre, o Grande do Sul. Rogerinho, quem sabe, faz ao vivo. Lindo trabalho da Lili Negrão. Obrigada, meu amor. Linda a pintura, Lili, só faz coisas lindas. Parabéns à Dilce de Salvador. Obrigada, meu amor. A Regina Célia, incrível. Ela encosta no pincel, já aparece a pintura. Parabéns, e é verdade, né? E assim a gente vai encerrando, né, Lili? Isso, ó. Olha que lindo, que maravilhoso, hein? Aplausos para a Lili Negrão, que mesmo sem todo o material... Você já é fraco, né, Lili? Você já é uma grande artista. Você já é fraco, meu amor, te amo, viu? Parabéns, parabéns. Ah, tem umas fotos, olha, tem umas fotos aí de trabalhos, de... Os trabalhos que você esqueceu. O trabalho que eu esqueci. Olha aí esse coração, esse sabonete, você já comprou nesse formato coração? Sim, foi. Que bonito, que bonito. Ah, dá para pintar a paisagem também? Que coisa linda, hein, Lili? Estava tudo preparadinho para trazer, gente, mas... Eu tenho um desafio para você, Lili. Tenho. Me dê uma ideia aqui hoje. Um desafio para você. Então fale. Você pintar sem pincel. Com o dedo? É. Eu pinto. Faz isso? Eu faço. Vai ser a primeira vez que você vai fazer isso? É, vai ser a primeira vez. A primeira vez, e eu faço. Quantos anos você já se apresentou em televisão? No conto? Quarenta e sete. Quarenta e sete anos. Vou fazer o quê? Você me perguntou? Nunca pintei, mas eu... Então você vai mostrar isso aqui a primeira vez para a gente. Eu te mostro. Combinado? Fechou. Nós vamos combinar isso aí, então. Vai ser sucesso. Fechou, vou pintar. Você é maravilhosa. Usar a tinta, só não vou usar o pincel, não é isso? Isso, isso é. Fechou? Não, sim, a tinta você vai usar. É, a tinta tem que usar. Você ensina a gente também, tá bom? Fechou. A gente vai combinar mais detalhes aí. Porque de uma dificuldade surgem os desafios. E a vida é assim, né, minha gente?